Foi prorrogada por mais 180 dias a permanência dos militares do Corpo de Bombeiros da Força Nacional no litoral do Rio Grande do Norte. A distribuição da equipe considera, por exemplo, as regiões onde existe limitação do serviço de atendimento móvel de urgência, maior frequência de banhistas e os perigos causados por correntes marítimas e arrecifes. Entre dezembro de 2014 e abril deste ano, a Força Nacional realizou quase 17 mil ações de prevenção, busca e salvamento no Estado.